Música Uma flor a brotar Olhar, olhar, olhar Os filhos crescerão do tampão E o Senhor nosso Deus Os tem alimentado Para a nossa alegria 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 Sabe os cercos de uma árvore qualquer Onde ninguém jamais pudesse imaginar O criador vê uma flor a brotar Olhar, olhar, olhar os filhos que serão no campo O Senhor, nosso Deus, os tem alimentado Para nós a alegria Para nós alegria Para nós a alegria Para nós a alegria Para nós 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 alegria Legenda Adriana Zanotto